Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Devagar, tu vai sentar, tu vai sentar O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A que cair e rebolar Aê, DG, escamação de peixe É brútil Envolvimento diferente, eu enfio a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A que cair e rebolar A que cair e rebolar E a EDGs, como a sol de peixe É brútil A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a subir, a que cair e rebolar